Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando a partir de agora o Jornal da TV, SB Notícias, é o jornal mais popular da nossa região. Então, é, vamos que vamos, que hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. Muita, muita calma, muita calma, porque hoje não é segunda-feira, né? Cuidado com a confusão aí, hein, Nilson Araújo? Já é meio de semana e você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp, tem reclamações aí do seu bairro, da sua rua, em caminho, envia aqui pra gente, pro nosso WhatsApp, é o 997-824426, é o canal do povo barbarense. Vai se inscrevendo também, coloca aqui, ó, isso, se inscreva aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, compartilhe aqui o nosso programa de hoje, tá certo, gente? Bom, hoje tem muita informação, muita prestação de serviço, vamos falar sobre, né, a quarentena, né, a pandemia do Covid-19, vai ter também o caso, é, é, da, da bebê Isis Helena, é, a mãe, é, confessou o crime, teria jogado aí a própria filha no Rio, tá? E também vamos falar aqui sobre as situações dos bairros aqui de Santa Bárbara do Oeste. O nosso programa só tá apenas começando, hein? Então vem junto comigo, pessoal que tá em casa aí, vamos lá, compartilhe o Jornal da TV SB Notícias. Olha, vamos começar... Jornal da TV SB Notícias Jornal da TV SB Notícias Jornal da TV SB Notícias Muito bem, tá aí, obrigado aí a Canatiba, a Capitão e também a Covolan, né, o pessoal que, é, as empresas que doaram aí 50 mil máscaras para serem distribuídas aí por Santa Bárbara do Oeste, E essa distribuição está sendo feita pela Prefeitura. Vamos falar aí do isolamento social, como é que foi o seu feriado, hein? Muita gente em casa, é, depois eu quero mostrar aí, quero os números do dia de ontem, hein? A nossa produção já tá fazendo o levantamento, mas na segunda-feira, véspera de feriado, o sistema de monitoramento inteligente, que é o CIMI do governo do estado de São Paulo, é, uma união com as operadoras de telefonia, de celular, é, apontou, apontou o percentual de isolamento social em Santa Bárbara do Oeste. Baixo, hein? Muito baixo. Pessoal, pessoal já não tá aguentando mais ficar dentro de casa, hein? Não aguenta mais o povo, quer voltar a trabalhar. Olha, teve uma redução na segunda-feira, caiu pra 48%, mas também com as agências abertas, né, as agências bancárias, as lotéricas, os supermercados, né, vai ser meio difícil aí o governo chegar até 70% em todo o estado. Nós temos aqui, inclusive, imagens hoje pela manhã. O pessoal comentou que as imagens que nós estávamos colocando eram imagens antigas, mas a nossa equipe esteve lá hoje pela manhã. E aí, olha só, olha só, essa imagem, olha aí, olha quanta gente aglomerada, né? Oh, meu Deus do céu! É por isso que eu falo, né? Por isso que eu falo. O governo tá andando na contramão, tá andando na contramão. E esse povo aí tá em busca do quê? Dos 600 reais, dos 600ão. Olha aí, imagens de hoje aqui, ó, pela manhã em frente à Caixa Econômica Federal. Olha aí, o isolamento caiu 48%, né? 48%. Puxa vida, olha aí. Então, o governo precisa tomar novas medidas, porque o povo sem dinheiro dentro de casa, meu amigo do céu, hein? Aí o governo anuncia que a parcela, a segunda parcela, já vai ser adiantada amanhã. Aí o pessoal vai atrás do dinheiro, né? Até eu, até eu que sou meio, ando meio assim, né? Bobinho, né? Olha, a polícia, caso Isis Helena, a polícia civil, informou na última segunda-feira, dia 20, que a mãe da bebê, Isis Helena, confessou o crime contra a própria filha desaparecida desde o dia 2 de março. Olha aí, imagens aqui da mãe e da filha, né? Olha aí, coloca só o rostinho da menininha, da pequenininha da Isis, o Josué, por gentileza. Ou você quer que eu entre na frente aqui, né? É, porque olha só, uma mãe fazer uma coisa dessa com uma filha, é porque ela falou que ficou desesperada, é porque ela ficou engasgada, a bebê teria se engasgado com leite, e aí acordou por volta das 6 e 15 da manhã e viu que ela estava já sem vida, estava fria, gelada, de barriguinha pra cima, com a secreção na boca, né? Com líquido na boca. Olha aí, é um absurdo, né? Ela enganou a todo mundo, mas acabou caindo do cavalo, né? Porque a pressão foi tanta da polícia civil, nas investigações, olha o anjinho, que ela já não aguentou mais e confessou o crime. De acordo com a polícia, a Jennifer Natália Pedro, disse ter jogado o corpo da criança, que completou aí dois anos no rio, perto da casa dela, porque se desesperou quando viu a filha, que ela tinha morrido engasgada com leite. A Secretaria Pública de São Paulo informou ainda que realiza diligências pra localizar o corpo, que ainda não foi encontrado, a pequena Isis, que ela que tinha, nasceu, né? Prematura, nasceu prematura, com microcefalia e fazia aí o uso de remédios controlados. Pelo relato da mãe aos investigadores, ela teria colocado o corpo dentro de uma bolsa, de uma mochila, antes de jogar na água. Nós temos aí, é o áudio da Jennifer, é isso? Confessando o crime, olha aí, ela e o advogado, é isso? E o advogado falou, se ela confessasse, ele ia deixar o caso, foi o que aconteceu. Temos o áudio da Jennifer, põe pra gente ouvir aí, é. Mãe, perdoa eu pelo que eu vou fazer, mas eu não tenho outra escolha, tá bom? Fica com Deus, cuida bem do Antony por mim, que quando eu puder, eu vou cuidar dele, tá? Eu não tive outra escolha, e o seu João sabe o porquê, tá bom? Diz que eu tô deixando você pra decidir. Eu tô com receio de acontecer algo pior com você, a sua assombrança. Então, mãe, é que se eu não assumir, eu posso morrer, entendeu? Dentro da cadeia. Eu acho que o melhor é isso que eu vou fazer, mas não acredita no que vai passar na televisão, a senhora conhece eu, sabe de como eu sou. Perdoa eu, viu? É só Deus, né, pra perdoar, só Jesus Cristo. Enganou a própria mãe, a própria mãe. A própria mãe tá desaconsoada, tá desesperada, né? Porque ela acreditou. A Jennifer teria olhado nos olhos da própria mãe e contado sempre a mesma história. A mesma história. Só que ela entrou em contradição aí. Por isso que, desde o início, ela não queria falar com a imprensa, né? Ah, e não derramava nenhuma lágrima de crocodilo. Não derramava nenhuma lágrima de crocodilo. Essa aí, ó, essa aí é a assassina. Ela que jogou, desovou aí o corpo da própria filha dentro de um rio. E agora, os bombeiros, a polícia busca aí pela localização da pequenininha. Um anjinho, né? O pai, o pai Rafael, tá muito triste. Toda a família, né? Os avós, paterno. Tem a mãe, a mãe da Isis. Ela comentou depois que ela, depois que ela ficou sabendo, a dona Rose falou sobre o que ela sentia naquele momento. Pode pôr o áudio. Eu fiquei sabendo disso, entendeu? E eu mandei pra ele, eu falei, se tá acontecendo isso com a minha filha, alguém tem que tomar uma providência. Entendeu? Porque até ontem eu não sabia de nada. Entendeu? E pra mim, minha filha era inocente. Como o advogado aí, o Gastelli, ele tá falando que eu tô agindo, que eu tô chorando pela emoção. Sabe? Eu não sei se ele tem mãe, se ele tem filho. Entendeu? Não é emoção, não. Não tô falsificando o meu choro, não. Tá? Porque eu já falei ontem, que em primeiro lugar, vem os meus netos. E eu falo aqui. Ela errou, ela fez isso. Hoje eu fiquei sabendo. Então, ela tem que pagar sim. Eu nunca passei a mão na cabeça dela. Meu advogado foi lá falar com ela hoje. E ele falou pra mim, Rosa, eu vou falar com ela primeiro. E dependendo do que ela falar, eu vou te falar. Eu falei, senhor, eu só acredito se ela falar isso pro senhor. Entendeu? Se ela falar isso pro senhor e não voltar atrás, eu vou ter que acreditar. E foi o que ela fez. Ela falou que é isso mesmo. Então, tá boa. Tá boa ela pra mim. E ela falou pro advogado que é isso mesmo que foi, que aconteceu. e agora ela tem que pagar. Ela tem que pagar pelo que ela fez. E ela tem que pagar mesmo. E eu não perdoo a minha filha por isso. A gente é mãe. A gente nunca espera isso de um filho. E ela sempre contou pra mim a mesma história. Ela sempre... Por isso que eu sempre defendi. Porque eu acreditei nela. É, ela sempre acreditou na própria filha, enganou a própria mãe, lamentava, muito triste. É que Deus guarde aí, né, a pequena Isis e que essa família possa, acho que, se unir cada vez mais, né? Pelo menos a família se unir. Porque ela foi uma verdadeira atriz. 50 dias enganando a todos, né? Os repórteres enganando a imprensa, enganando a polícia. Itapira. Itapira tá parada, né? Tá com uma tristeza muito grande. Vamos colocar imagens lá. É Rua Polônia. Rua Polônia com a esquina, com a Rua Espanha, Jardim Europa. Veja só a malha asfáltica, como é que tá. É um absurdo, é uma barbaridade. O cidadão paga pelos seus impostos, pelos seus impostos. E veja aí a situação. Já tá terminando quase a quarentena e não for arrumar esse buraco, viu? Alô, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Volta pra mim aqui, ô Josué. Se fosse em frente à casa do prefeito municipal, se fosse em frente à casa do secretário de obras, esse buraco não estaria lá, viu? Pode ter certeza. Mas, como é lá na periferia, eles não tão nem aí. Põe a imagem pra mim. Põe lá, ó. É Rua Polônia. Rua Polônia, lá perto do número 2327. Tem comércio ali, ó. As donas, né? Os comerciantes não aguentam mais limpar. Olha as pedrinhas ali, ó. Se passa uma pessoa com moto, cai, escorrega, bate a cabeça, acontece um acidente. Gente, é, é uma barabareta. Que serviço, hein? Que serviço de, é, amador isso aí, né? Só pode ser. Tem o vazamento, o pessoal vai lá, uma equipe vai lá, faz o serviço, conserta o vazamento. Aí depois, é uma outra terceirizada, vai lá, faz um buraco desse aí. Olha, ó. Precisa dar um jeito nessa situação. Ô, meu povo. Rua Polônia, esquina com a Rua Espanha, bairro Jardim Europa. Já faz mais de 60 dias que os moradores estão indignados ali naquela localidade, viu? Naquela localidade. É um absurdo isso aí, é um absurdo. É um absurdo. O que tem de buraco nas regiões ali do Jardim Europa, Residencial Furlan, viu? Para com isso. Ô, prefeitura, vamos acordar. Hã? Sai do isolamento aí, vamos trabalhar então. Puxa vida. Hã? Dá licença, volta pra mim aqui. É de... A gente fica de cabeça quente, né? Infelizmente. Ô, Nilce, você tá nervoso, não sei o que tem. Ah, mas, viu? Se fosse em frente da sua casa, você ia ficar nervoso do mesmo jeito que eu tô ficando. Ô, dá licença. Ô, servicinho esse da terceirizada, da prefeitura, que raio que o parta que seja. Olha, Everton Francisco Marques, de 36 anos, morador da Vila Aparecida, ele morreu num acidente neste feriado, né? Foi de segunda-feira, é isso? Olha aí, ó, um acidente de trânsito na rodovia dos Bandeirantes. Foi na madrugada de ontem, pista norte da Bandeirantes, a polícia militar rodoviária informou que ao chegar no local do acidente, a moto estava sobre a via, com características de impacto na parte dianteira. E tudo leva a crer que essa moto que ele bateu é na traseira de um outro veículo que não foi identificado, hein? Lamentável, morador aqui de Santa Bárbara do Oeste, da Vila Aparecida, né? Esses acidentes de trânsito aí não é fácil, hein? Fatalmente levou aí a vida desse rapaz. O governo do estado de São Paulo, uma expectativa grande hoje. Só que o governador disse que vai manter a quarentena até o dia 10, 10 de maio. Agora, eu não estou entendendo, porque o governador disse que conforme o passar do tempo, dos dias, ele, né, a equipe, né, o governo iria fazer uma avaliação, uma análise diariamente. como é que ele vai adotar medidas? Sendo que ainda falta até o dia 10, mais de 15 dias para terminar essa quarentena. Bom, mas o governo anunciou já, na segunda-feira, que hoje, hoje, quarta-feira, vai falar aí das medidas de reabertura gradual, aos poucos, da economia do comércio, a partir do dia 11 de maio. muita gente falava que seria hoje, mas não é hoje, né, então, hoje vai ter a coletiva de imprensa com o governador João Doria do PSDB para falar sobre essas medidas, tá bom? E amanhã, como eu mostrei a fila lá no começo do programa de hoje, a fila, né, imensa lá da população em busca, correndo atrás do prejuízo, porque 600 conto, o governo está de brincadeira, hein, com o povo brasileiro, é 600 conto que é seu mesmo, é, você que está assistindo aqui o Nilson Araújo, o jornal da TVS, é seu, é meu, é uma miséria de dinheiro, 600, eles estavam brigando lá para ser um benefício emergencial, um auxílio de 200 reais, não era isso? Depois, para 500 reais, não, vamos dar 600, é pouco ainda pela, pela quantidade de imposto que o povo brasileiro paga, essa crise aqui, é, que está dando dor de cabeça, principalmente na classe mais pobre, então, é, amanhã, amanhã, quinta-feira, atenção, trabalhadores informais e pessoas inscritas aí no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidas em janeiro e fevereiro, receberão a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais, 1.200, no caso, de mães solteiras, tá? A antecipação foi anunciada na segunda-feira pelo presidente da Caixa Econômica Federal, o senhor Pedro Guimarães, e assim vai, né? Na sexta-feira, vão receber, né, os beneficiários nascidos em março e abril e, e no sábado, dia 25, vão receber quem nasceu em maio e junho, e assim vai até o, 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 quem nasceu em novembro e dezembro, que vai terminar na quarta-feira o prazo de pagamento, dia 29, quarta-feira, tá bom? Beleza? Calma, Nilson Araújo. Vamos lá, mandando um recado aqui, ó, pessoal, a Cristina Arruda, um abraço, a Josilene Silva, bom dia, Luiz Gustavo, Silvana Alício, lá do 31 de março, hein? Pessoal do Bosque das Árvores lá também, viu, Júlio? Ó, Persília Lima, Lucélia Rodrigues, né, falei, a Endi Santos, a Érica Frank de Arruda, opa, ela diz aqui, ó, é uma sem vergonha, vagabunda, tomara que a podreça na cadeia, é a Érica falando aqui, hein, a Regiane Castellani, daqui produção, Gilmar Leite, Rose, um abraço, é, quem mais? O Edivaldo Sena, um abraço pra vocês aí, ligadinhos aqui, na, obrigado, viu, no jornal da TV SB Notícias, hoje, nossa, a equipe tá grande aqui, hein, nossa, a equipe, a produção hoje tá, tá sensacional, ele é meu fã também, né, é o Anderson Junque, tá aparecendo o, o, como é que é aquele personagem lá, o Azuzinho, o, é o homem de, Capitão América, tá aparecendo o Capitão América, brincadeira, parte, fiquem todos com Deus, tem denúncias aí, pode enviar pra gente aqui, através do nosso WhatsApp, 997-82-4426, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, e até amanhã. Música E aí, o, 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 Obrigado.